O domingo foi de muito calor e tempo seco na capital. Os termômetros marcaram 36 graus e a umidade relativa do ar por aqui ficou em 11%. Essa sensação de clima pior do que a de um deserto fez muita gente sair de casa e procurar os parques para tentar dar uma amenizada. O Vaca Brava ficou lotado. O que mais se via era gente tomando água de coco e com a inseparável garrafinha de água nas mãos. Tem que beber água porque está muito seco. Muita água. Muita água porque sem água não dá. Não dá para respirar, não dá para nada. Nesse tempo seco, muita gente sai de casa e procura áreas como parque, por exemplo. Aqui a sensação para respirar é bem melhor, justamente por causa do lago. Mas mesmo assim, os especialistas dizem que a preocupação com a hidratação tem que ser mantida. A hidratação sempre começa de dentro para fora. Além da hidratação, da aumento da ingesta de líquidos, a gente tem que aumentar ali a passagem de hidratantes para fazer uma camada de proteção extra, evitando assim esse ressecamento pela baixa umidade do ar. Segundo esse climatologista, o calor e a baixa umidade do ar sempre estão presentes nessa época do ano na região centro-oeste do país. Isso é condicionado por uma massa de ar que surge ali no Oceano Atlântico e essa massa de ar influencia todo o litoral brasileiro. Agora, nesse período de verão, outono e verão e até inverno, ela atua muito mais aqui nessa região centro-oeste. Em outras cidades do estado, os moradores também estão sofrendo com o calor e o tempo seco. O domingo marcou 39,7 graus com a umidade relativa do ar em 9% na cidade de Goiás. Calor e tempo seco também em Porangatu, onde os termômetros marcaram 39,2 graus e a umidade relativa do ar ficou em 11%. Quem mora em Jatai, Goianésia, sofreu ainda mais com o calorão. A umidade relativa do ar por lá não passou dos 8%. Agora, o maior calorão ficou para a cidade de Aragaças, onde os termômetros marcaram 41,1 graus nesse domingo. Ainda segundo o climatologista, é bom ir se acostumando. Por causa principalmente da ação humana, a coisa deve ficar ainda pior. A ação humana, por exemplo, desvestindo o planeta todo através do processo da agropecuária, das atividades humanas de modo geral, ele altera de uma maneira muito profunda o clima do planeta. Então, nós temos hoje que estar preparados e acostumados com o que vai vir ainda. E com o tempo tão seco e quente, fica quase impossível se livrar dos problemas respiratórios e de pele, muito comuns nessa época do ano. As azites, as rinites, rinocinusites, bronquites, dermatites e conjuntivites. Porque com a umidade relativa do ar muito baixa, a atmosfera tira do ar, tira do nosso corpo toda a água que ela consegue tirar. Segundo especialistas, a esperança é que já para a semana que vem, as temperaturas sigam mais baixas e a umidade relativa do ar deve subir. Só que chuva mesmo, ainda não tem previsão para acontecer. Tchau, tchau.